Trabalha pelo meio, Iltinho Vai fazendo a jogada, Iltinho Tá na área do Paissandu, pra trás do toque GOOOOOOOL Do Náutico É de Pedro Carmona Nem 5 minutos de jogo O Náutico sai na frente aqui na Arena Pernambuco Pra festa, pra vibração do torcedor ao virubro A jogada do Iltinho Levantou a cabeça, um passe consciente pra trás A finalização do Carmona Pra fazer o primeiro do jogo O Náutico sai na frente Carmona vai pro abraço, vai pra festa 1 pro Náutico, 0 pro Paissandu, Marquinho Passada, bola parada, o time do Paissandu Levantamento, desvio, bola pra fora Chegou perto pra desviar essa bola Mas terminou mandando pra fora O time do Paissandu Na cabeçada do Leandro Cearense Ela passou ali à esquerda Do goleiro Júlio César Bola levantada pelo Guilherme O desvio na primeira, dove Passou por todo mundo a bola E saiu pela última linha O Diego já tinha passado da linha da bola Observe, ó Bola na primeira trave Tentou tocar ali E pareceu ser o Fabiano Heller A bola ficou atrás ainda do Diego Passou por todo mundo e foi pra fora Deve aqui no Santa Cruz O Carlos Alberto E chega o time do Náutico Stefano Iuri Faz a jogada pela lateral Tocou pro Gil Levantou a torcida aqui na arena Pegou de primeira Gil Mineiro A cara do dado Mostra que ele não tá nada satisfeito com o time Deslocamento do Gil Mineiro De primeira Passou perto do gol do Emerson Aparecendo bem pra finalizar O Recife Fernando De longe Mandou uma bola perigosa Assustou o goleiro Júlio César Também tem isso, né Marquinhos? Não tá conseguindo chegar Tem que tentar de longe também, né? É, um pouco espaço Você vê que ele pega bem na bola Assim, dá muita distância, né? Pegou muita altura a bola Às vezes uma jogada individual Quando tiver no mano a mano Ir pra cima Pra tentar abrir a defesa do Náutico Ou então chute Tem o Guilherme Autoriza o árbitro Vai lá pra bola o Guilherme Correu Bateu o Guilherme Segurou, soltou E segurou de novo o Emerson No canto onde estava o goleiro, né? E aí facilitou O Recife Achou bem ali o Ailon Na esquerda aparece João Lucas Pra fazer a jogada Chegada boa do Paysandu Leandro Cearense de cabeça Júlio César segura E houve o choque ali, ó Cabeça com cabeça Por isso caiu o Leandro Cearense Com o Fabiano Heller Pelo jeito tá tudo bem Partiu pra bola Bateu o Guilherme Bola perigosa Passou ao lado do gol Do goleiro Emerson Premier Futebol Clube O melhor time é o seu Autorizado Iago Pikachu na bola Gol Do Paysandu É Diago Pikachu Pra festa do torcedor do papão Aqui na Arena Pernambuco O homem do Paysandu O destaque do time Na bola parada A cobrança lá no cantinho Do Júlio César A bola ainda tocou A trave Morreu no gol Do Náutico É um empate Do Paysandu Mando pro Aylan Faz bonita jogada Olha o chute Pra fora A finalização Por cima do gol Do Júlio César Mas foi um bonito lance Do Aylan Tirou o Diego E arrumou Pra esquerda Só que pegou mal Na bola Mandou pra longe 24 anos O João Ananias É formado Na base do Náutico Carmona Gil Mineiro Puxou pra perna esquerda O Gil Passou muito Perto do gol Do Emerson Emerson só olhou Tirou ali Com os olhos Era o Josimar Na finalização Não dá o crédito certo O Josimar Foi quem girou E finalizou Guilherme Mais uma vez Com o Gil Recebeu ali O Pedro Carmona Vai pra cima Da marcação Conseguiu passar Pelo Galberto Cruzamento Josimar Defendeu O goleiro Emerson Subiu Josimar Livre Tentou desviar Ali Deslocar o goleiro Mas não conseguiu Colocar a bola Muito no canto Né O árbitro Tá pegando a falta Ali pra cima Do Renato Cobrou rapidamente Chega a bola Com o Gil Mineiro Tirou a marcação Do Carlos Alberto Apontou ali Pediu pra alguém Se apresentar Guilherme Olhou pra área Descolou o cruzamento O toque pro meio Do Fabiano Josimar ganhou O toque Pro gol Emerson pegou E o toque Foi do zagueirão Fabiano Ehler Tava lá na área Tentando resolver Tentando resolver